Oi meninas e meninas, voltei para compartilhar com vocês o que eu estou fazendo nesse momento. Vou botar o macarrão aqui para fazer a macarronese. Separei um pote aqui, olha, novo e aqui também tem. Se não der, eu já peguei o novo. Abri esse vidro de azeitona, essa azeitona é essa marca La Violeterra. Muito boa essa azeitona, muito macia, que gostosa. E cortei aqui, olha, azeitonas. Deixei o 4 para enfeitar e cortei essa bagaceira aqui, mortadela bolonha. Não quis presunto. Quis mortadela mesmo. Vamos sair da mesma e só presunto, só presunto. Então é isso que eu vou colocar no macarrão. E cozinhei meio pacote, né? Meio pacote. Primeira vez que eu uso esse macarrão. Toda skinny, né? Toda skinny. Primeira vez. Gostei? Bem soltinho, olha. Eu vou botar aqui, porque aqui tem tampa. Não ocupa muito espaço na geladeira, olha. Bota essa cachorra pra lá. Olha. Tá vendo? Bem de pertinho. O frango já tá ali no forninho. Corando a batatinha que vem nele. Dando uma quinturinha nele, né? Já fiz o arroz, já fiz o feijão. Deixei aqui a saladinha de macarronese pra temperar com vocês, pra dar dica. É rapidinho isso daqui. Olha que eu cheguei da rua, gravei um vídeo pra vocês. E já fui colocando nessa panelinha aqui mesmo, de inox, ó. Rapidinho. Cozinhou, escorreu. Deixei ele escorrendo. Já tá ali o arroz na panela vermelha. E o feijão aqui. Refoguei pouco feijão, né? Então, vou abaixar vocês pra dar uma olhada. Ignore essa loucinha que é assim mesmo a bagaceira. Né? Pra compartilhar com vocês o meu almoço simples. Pra desejar pra vocês uma tarde de domingo super abençoada. Já vai lascando o joinha da amizade positiva e construtiva. E vocês que tão passando aí e não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo. Aqui é um conteúdo simples de uma dana de casa simples. Passando algumas diquinhas pra vocês de beleza, dicas de casa, né? Hoje não vou fazer sobremesa porque eu não vou fazer. Vou descansar. Vou tirar a tarde pra descansar. Eu ia fazer uma sobremesa, mas não vai dar tempo. Junho bota essa cachorra lá pra fora. Né? Não adianta que ela vem subir em cima da minha perna. Eu não vou pegar ela. Então, vou abaixar a bagaceira pra vocês verem montar essa saladinha, tá? E eu esqueci de mostrar pra vocês também que o Júnior saiu cedo, né? Igual eu falei pra vocês. E ele quer pastel hoje. O Júnior, quando ele cisma com uma coisa, né? Ele quer pastel. Então, vou colocar essa mortadela bolonha. Que eu cortei picadinho. Vamos sair da mesmice? Ah, Mara, não se põe mortadela. Se põe presunto. Eu sei. Mas eu quero mortadela. Vamos combinar? Vamos sair da mesmice? Botei pouquinha. Não botei muita, não. Tá? Fiquei umas quatro, cinco azeitonas. Fiquei. Ó, e vou deixar essas quatrozinhas pra fazer, sabe? Fazer um chameguinho. Fazer um enfeiti. Vamos dar uma misturadinha. Júnior, pega o azeite aí pra mim, fazendo um favor. Eu vou lascar um fio de azeite aqui. Né? Olha, eu por mim... Vamos combinar. Obrigada. Eu por mim... O que que eu lascaria aqui? Mas o seu Carlos é cheio de nove horas. O Júnior... Ó, o fornilho ligou. O Júnior é cheio de nove horas também. Eu gosto da bagaceira aqui. Coentro, cebolinha. Bastante... É... Aquela coisinha preta, como é o nome daquilo? Passa. Passa sem caroço. E daí é mais longe. Botava um pouquinho de alcaparra aqui na bagaceira. Vocês já fizeram assim? Alcaparra, as cortadinhas aqui. Igual se fosse azeitona também, né? Colocava passa sem caroço. Né? Porque o doce com o salgado... Essa mistura me amarra nessa mistura. Doce com o salgado. E fica um prato tão bonito, né? Às vezes, à noite... Quer comer purinho ali? Pega um pedacinho de frango. Um pouquinho da saladinha já. É um salzinho pra dentro, ó. Dá tempo ainda de fazer, hein? Comprei essa marca nova, Todeskine. Se eu não me engano, é Todeskine. Confere aí pra mim, Júnior. É Todeskine que tá escrito ali? Tá aí no armário grande. Só se for agora. Paguei três reais e pouco. Porque os outros estavam tudo cinco e pouco. Eu falei... Quer ver que eu vou levar essa aqui? Pra experimentar? Eu queria comer uma salada. É Todeskine? Vou jogar um fio de azeite aqui, ó. Todeskine? Tá vendo, ó. Se vocês... Eu vou mostrar. Eu vou fazer um vídeo pra mostrar o encarte que eu trouxe desse mês. Seu carro já tava lá. Chegou! Extrato de tomate. Daquele... Do potinho novo que eu ainda não comprei. Porque eu nunca acho. Bonitinho. O extrato de tomate e elefante. Desde quando eu era pequenininho e babacena. Já tinha aquele elefantinho virado no giralha. Aí seu carro já tava olhando ali, né? A massa de tomate. Espero que no dia que for lá, encontre. Que ele já tá falando. Não, vou mandar o Júnior lá pros cavarrois. Tio João. Tá super caro aqui. Ele falou que não quer que o Júnior traz peso lá do Carrefour. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não quer nem esperar pro dia que eu vou no mercado. Olha, bem soltinho. Olha. Pra fazer ele com molhinho, cascar, queijo ralado. Que eu até tenho queijo ralado aí. Mas abafa, abafa nada. Ele é bonito, esse macarrão soltinho. Olha, vamos sair da mesmice nesse domingo? Já botamos peregrino lá? Pega essa, Silvia, já. A Janaína falou que a Silvia é minha fã. Obrigada, Silvia. Eu não sou tudo isso, não. Tem pessoas que se acham. Ah, isso aí tudo é só a dona de casa. Mãe, avó, bisavó, bem de perto. Agora, vamos lascar a maionese nessa bagaceira. Vou buscar uma colher, menina. Fora, Luna. Bota lá fora. Bota lá fora. Agora, olha. Sem dó nem piedade, olha. Podem falar o que foi. A melhor, né? Essa daqui, pra mim... Quando não dá pra comprar, a gente apela pra outra, né? Mas, vamos combinar que essa daqui é a melhor que tem no mercado saborosa. E tem ela com sabor, né? De sabor de azeitona, né? A bagaceira toda. Ó. Rapei bem rapidinho. Olha aqui, ó. Mara não deixa nada, né, Bernardo? Pega essa, Silvia e Janaína. Vão fazer o que, meninas, pro almoço de vocês? Já vou abrir logo o outro, né? Que com certeza vai pedir mais, né? Então, tá aqui. Tô compartilhando o que eu vou almoçar hoje, né? Comidinha simples. Né, meninas? E eu vou fazer daqui a pouco carne moída. O pastel à noite. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas é a correria, né? Pra dar ideia pra vocês também, ó. Tá vendo? Acho que já dá aqui, né? Então, vamos lá misturar. Ih, seu Carlos, vai pra galera. Porque ele tava doido pra comer macarronese, né? Doido, 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 doido. Pode botar aqui cebolinha, né? Cheiro verde. Se fosse pra fazer, a minha vontade, eu colocaria tudo isso. Mas, seu Carlos, é cheio de nove horas. Né? Quem gosta, bota ervilha. Às vezes eu coloco aqui... Às vezes eu coloco aqui cenoura picadinha. Bem picadinha ou raladinha. Mas eu não quero. Eu quero só essa bagaceira aqui. O macarrão, né? Misturadinha aqui na maionese. Pinho de azeite. Nossa, seu Carlos. É bom quando a gente tá querendo comer uma coisa que a gente come, né? Ele quer comer. Então, o frango ali tá com batatinha. Né? Tem a batatinha aqui. Eu botei ali pra dar uma coradinha. E vai ser o nosso cardápio. Arroz já tá prontinho. Feijão também. Eu fiz pouco arroz por causa dessa travessa aqui de macarronese, né? Olha. Pode botar uma folhinha aqui pra enfeitar, Mara? Pode. Pode botar uma folhinha aqui. Cheiro verde, né? Pra enfeitar a bagaceira. Quem desejar botar maçã cortadinha aqui. Eu gosto dessa vibe do doce com salgado. Eu gosto. Sentir o docezinho com salgado. É muito bom, né? Quem gosta... Olha só, meninas. E um prato pro final do ano. Vamos combinar que a gente tem que fazer das tripas coração pra fazer uma ceia de Natal no capricho. Olha. Compartilhando com vocês o meu almoço. Prontinho. Tem bolo aqui que eu fiz. Vou fazer pastel à noite. O Júnior comprou carne moída. Mandou moer duas vezes. Foi atrás da massa de tomate. Não da massa de tomate. Na massa de pastel, ó. Vou colocar aqui pra fazer uma gracinha, né? Essa azeitona, ela é tão gostosa. Dessa marca que eu mostrei pra vocês. Ela é muito boa. Ó. O outro que acabou foi esse vidrão grandão aqui, olha. As bichas eram imensas. De tão grande. Aqui. A outra aqui. Quem quiser colocar pra enfeitar uma rodelinha de tomate aqui no meio, pode colocar. Eu vou colocar mais uma azeitona, porque essa azeitona a gente sabe. Não devemos desperdiçar, porque ela é uma delícia. Eu passo um pouquinho de água assim, ó. Pronto. Olha aqui. Pega essa, Mônica, Natasha, todas as meninas do canal. Tá bom? Vou tirar o frango pra mostrar pra vocês. Já volto. Deixa eu tampar essa azeitona. Deixa eu fechar essa maionese. E é assim. Tô compartilhando com vocês o que eu estou fazendo aqui no momento, tá? Compartilhando. Eu vou mostrar o almoço rápido nesse domingo, né? Pra vocês verem. Ó, bem de pertinho. Ai, bastante passas aqui. Eu amo, amo, amo. Quem quiser botar maçã. Tudo aqui misturadinho na bagaceira. Agora eu tampo aqui, ó. E vai ali pra geladeira. Ó. Vai ali pra geladeira. E eu vou tirar o frango. Já mostro pra vocês. Tirei, meninas. Olha. Franguinho. Vem de pertinho, olha. Virei a parte de baixo, né? Que tava lá na frangueira lá. Botei ali no forninho. Agora eu vou tirar. E vou colocar nesse prato aqui. Nesse recortário. Só se for agora. O Júlio já tá sentado ali. Já com o garfo na mão pra levantar esse franguinho. O Júlio gosta muito de frango. Gosta demais, né? Então ele vai na parte do peito. Eu já vou na coxa, na sobrecoxa. Né? Vamos tirar o bichinho? Pera aí. Olha. Mara tirou, hein? A bagaceira aqui inteirinha. Deixa eu ajeitar aqui as batatas. Até que ficou um almoço bom, meninas. Rapidinho, né? Que um arroz se faz rápido. Feijão eu já deixo cozido e vou temperando aos poucos. Até sempre o sabão feijão. Fresquinho, né? Tem bastante alho no meu feijão. Olha a hora. Tá bom, né? Uma horinha assim pra almoçar no domingo. Já cumpri com o meu dever de cidadão, né? Já fui botar os peregrinos lá no lugar deles. Né? Então agora eu sento ali e vou saborear esse franguinho, só se for agora. Essa minha saladinha bem gostosinha de macarronese. Me desejo pra vocês uma ótima tarde abençoada de domingo. Quando chegar a noite, mais bênçãos e bênçãos e bênçãos. E até o próximo vídeo. Olha. Ficou assim as batatinhas desse peregrino aqui. Olha aí. Pega essa, Silvia. Janaína, Natasha, Mônica. Aqui, Mônica. Pega essa, esse bichinho. Foi quanto esse franguinho, Júnior? R$33. R$33 que o Júnior deu nesse peregrino aqui, ó. Mas vale a pena. Dá pra três pessoas comer e dá só pra outro dia. Que eu vou mergulhar na macarronese. Tá? E olha só. O Júnior trouxe essa marca aqui, Terra Altas. Não achou a outra. A outra é... Não é o nome da outra? Nápoles. E comprou a carne moída. Moída duas vezes. Que o Júnior tá me perturbando pros... Vai fazer o pastel, né? Pagou R$37,13 nesse... Lombinho? Lombinho. Tá bom? Vou almoçar. Sou servida almoçar comigo? Então vem. Até o próximo vídeo. Tchau. Mostrar o peregrino aí, Mônica. Pega essa. A Mônica fica danada. Tchau.